Pelo menos no Congresso, enfim, a folia nem começou ainda, mas lá em Brasília já está todo mundo, sessões esvaziadas, agora à tarde o presidente... Mas olha isso aqui, André Azar, vou começar com você. O presidente da CCJ, a gente está falando de Acaju há pouco, o senador Edson Lobão, garantiu que o Congresso Brasileiro é um dos que mais trabalham no mundo. De onde ele tirou essa conclusão, André Azar? Bom, ele não conhece os grandes parlamentos, inclusive ele não conhece a cultura parlamentarista europeia, onde realmente se trabalha demais como trabalham os parlamentares na Europa e nos Estados Unidos também trabalham muito. Mas é aquilo, né? Depois, essa é a minha pauta aqui, todo dia eu falo sobre isso, mas com que autoridade um senador da República como Edson Lobão pode reclamar quando o Supremo legisla e ocupa os espaços do parlamento. É óbvio, é aquilo que o Madureira fala. É errado, mas é vácuo de poder. O parlamento permite, com a sua legislação em causa própria e com a sua falta de trabalho, trabalham muito pouco, que os outros poderes avancem sobre a sua matéria. Não tem jeito. O qual Edson Lobão acaba de ter as contas na Suíça bloqueadas, tá, pessoal? Então, realmente, não é uma semana boa para o PMDB. Diga, Madureira. Não, é que, eu deixo discordar do André Azar, é que o Edson Lobão, ele me explicou, ele trabalha muito, mas ele não explicou para quem e o que ele faz, né? Ele dá muito trabalho, esse negócio de arrumar um qualquer aqui, arrumar outro qualquer ali, desvia uma verba para cá, bota uma grana na Suíça escondida para lá, isso dá muito trabalho, cara. Agora, legislar, né, tratar dos interesses do país, esse é outro assunto, não dá tempo. Tem muita coisa para fazer. É esse que é o problema. Ô, Vera, que babado é esse aí do negócio do bloqueio? Conta aí. Pois é, Edson Lobão acaba de ter contas em seu nome bloqueadas na Suíça, senhores. Então, a semana para o PMDB... Não é dele, esse dinheiro não é dele. Não é de pré-carnaval e sim de inferno astral, tá? Agora, de qualquer forma, é um absurdo, né, porque a gente está na semana, hoje é uma quinta-feira, já não tem mais ninguém lá em Brasília, e a semana que vem, com certeza, também é uma semana morta, né? Enfim, acho que só retoma os trabalhos no dia 3 de... Quarta de Cinzas, mas já retoma com tudo, com o depoimento do Marcelo Odebrecht, ali no TSE. É, lá em Curitiba. Acho que é, ele depõe em Curitiba, mas para a ação que corre no TSE contra o Temer e a Dilma, né? Então, o carnaval vai ser curto para os políticos. Alguns vão passar no hospital, outros vão passar com as barbas de molho. Diga, Madureira. Marcelo Madureira estará em Brasília amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Lá estarei na casa da minha sogra, do meu sogro, e estarei em Brasília. Lá passarei todo o carnaval de plantão, tomando conta da República. Se você achar algum político ali, você avisa para a gente, tá bom? Ah, mas não tem o menor risco, Vera. Você conhece Brasília, é sem chance.